Neutron Atrás do Pão Meu Deus, obrigado por tudo Por tantos anos batalhar pelo mundo Eu vos mando na procura de um bom posto A verdade é que um gás nunca teve 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 Noite e dia, estava sempre atrás do pão Confusão, juro o mesmo digo não Com a minha tropa, estamos sempre em união Deus no comando, está sempre no coração No microfone, eu vou fazer a narração Na minha conta, eu quero mais de um bilhão Trabalhando, em frente sempre vou então O meu esforço, jamais serão em vão Atrás do Pão, foi sempre a minha razão Yeah, foi sempre a minha razão Atrás do Pão, foi sempre a minha razão Meu Deus, obrigado por tudo Por tantos anos batalhar pelo mundo Eu vos mando na procura de um bom posto A verdade é que um gás nunca teve É que um gajo nunca teve muito 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 Nesse vídeo bato tipo a faia Se eu tá no top, nigga, bondes é pesada Verem só critica, mas não ajudam em nada Eu tô atrás da fama, nigga, tô atrás da batalha O que eu quero é money no meu bolso Quando acordo de manhã cedo, rezo o pai nosso Tudo que eu faço, nigga, é pela minha mama Tudo que eu faço, nigga, é pela minha mama Vou além da fama, nigga, vou além da grana É, vou além da grana Ok Pausado, ninguém me critica Falando dos meus manos, não nos imigam Porque menos sem dizer que tu não percebes Menos sem falar dos meus manos, tu não entende Mãe não te assuste, porque um gajo eu entende É tanta humilhação e tanto sofrimento Preto e do vento, isto pra mim estranho A queira é meu nome, só quero mais money pro meus manos Então faça a tua vibe e dê a tua vida Não liga, não deixe espaço a nenhuma falha Não tenha preso, espírito, se for Tanto tempo de batalha, mãe, não nos esquecemos da morte Então peço obrigado por dão-nos ter cuidado Por dão-nos ter ajudado a morar, tu e abenço ao lado Então peço obrigado por dão-nos ter cuidado Por dão-nos ter ajudado a morar, tu e abenço ao lado Meu Deus, obrigado por tudo Portanto, exalos para trilhar pelo mundo Eu busco as mãos na procura do pão com os pontos A verdade é que um gajo nunca te vi 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 É que um gajo nunca te vi